No meio do silêncio Oculta-me o sentido Pensamento confuso Vazio de soluções Um horizonte turvo Que atiça-me o sofrer Das minhas emoções Das minhas emoções Isto é paixão É amor, é desejo, loucura É coração Embalado ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Derretem na garganta Gritos que congelei Enco a minha dor Com amargo sabor Sinto que não sai Sinto que não sai Sair deste inferno Efémero prazer Um sofrimento eterno No peito a bater Mas sei que vou vencer Mas sei que vou vencer Sei que vou vencer Isto é paixão É amor, é desejo, loucura É coração Embalado ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Um novo dia acendeu Tudo em mim renasceu Hoje estou contigo Contigo Isto é paixão Isto é paixão É amor, é desejo, loucura É coração Embalado ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Do lado do amor